É, meu povo, pois é, o Umbra chegou esses dias aí na atualização de dezembro e a arma dele tá dando o que falar, velho, tá sendo fogo no pilse, meu, sacanagem, velho, mas mano, o bagulho tá forte mesmo, mano, papo 10, essa arma com certeza vai ser nerfada, porque ela tá muito boa, mano, ela tá muito boa, a DMR dele, eu tô falando, que é a novidade que a gente tem, vulgo b-shop, eu vou jogar com ela hoje, comprei aquela skinzinha que chegou dele, pra quem não tá ligado, dá pra você comprar usando reputações e usando rogbugs. Custa, acho que é 500 rogbugs, se não me engano, 800 rogbugs e você pode comprar também por 15 mil reputações, que foi o que eu fiz. Se tiver alguma coisa que tenha a opção de você comprar usando reputações ou rogbugs, eu recomendo você comprar, obviamente, com reputações, tá bom? É meio treta de farmar às vezes e tal, é meio chatinho, mas de fato é o que eu prefiro fazer, eu prefiro guardar os rogbugs pra aqueles itens épicos, lendários, ou então pro passo de batalha ou pra outras coisas que você só pode comprar usando os rogbugs, fechou? Então assim, vamos tumultuar aqui, um brazinho da galera no frango. E cara, por que eu acho que essa arma tá forte, mano? Primeiro de tudo, ela tem uma precisão muito grande, o tiro dela não espalha praticamente nada, ela tem um dano corporal alto, ela atira rápido também. Então assim, pra mim, pelo menos ela tem os três principais fatores ali, as três principais características de uma arma é boa nesse sentido, né? De uma DMR bacana, velho. E além de tudo, depois do aprimoramento 2, você vai conseguir até abafar o disparo da sua arma, então realmente o bagulho fica top. Também tem um pente de munição num tamanho legal. Cara, sinceramente, eu acho que ela vai ser nerfada, mas aí tem duas coisas que são diferentes. Eu não gostaria que ela fosse, mas eu acho que vai ser, entende? Tem essa pequena diferença aí, que eu gostaria que ela se mantivesse forte assim, desse jeito, bacana, que eu gosto dela. Mas eu acho que eles vão acabar me nerfando, mano, porque ela tá realmente se sobressaindo muito, mano. Se comparada com as outras, tá ligado? Ai, caraca. Meu Deus do céu. Nice. Ela muitas vezes consegue bater de frente com um rifle de assalto, os bagulho e tudo assim, tipo, sem grandes dificuldades, sabe? Vamos pegar a aranha, vamos pegar a aranha. Ai, toma. Já decidi pegar logo de cara mesmo, né, velho? Mas então, sabe, ó, nas distâncias ela não é difícil de lidar. Ela também não é uma arma que fica, tipo, espalha muito. A velocidade do tiro também, pelo fato dela ser uma DMR, você controla aqui, ó. Por exemplo, se o cara estiver lá longe, ó, ou quiser só dar uns tequinhos, eu consigo. Mas se o cara estiver mais perto e quiser arregaçar, eu consigo, tá ligado? Não é aquela arma que fica te limitando e tal, igual a D3DI, por exemplo. Eu não curto jogar com ela, velho. Porque eu não gosto muito da taxa de disparo dela, eu sinto que limita muito. Agora essa daqui você tem muito mais liberdade pra você mesmo poder controlar, sabe? Meu Deus do céu, quantos caras tem aqui, velho? 45? Meu Deus do céu. Nossa, foi a sniper, mano. A Phantom do nosso time foi arregaçando os caras. Eu falei, caramba, como assim? Caiu dois no mesmo tempo, velho. Caiu dois presuntos ao mesmo tempo. Ai, droga, tomei. Hum, aqui eu tomei, aqui eu mamei. Aqui eu mamei legal. Mas, mano, a partir da tá 14 a 1, não sei o que tá acontecendo, meu povo, de verdade, mano. Vamos aumentar a B-Shop, mano? Vamos melhorar a B-Shop logo? Já que é sobre ela o vídeo de hoje, né, mano? Vamos melhorar ela de uma vez aqui pra poder tumultuar. Porque realmente a bichinha tá embaçada, mano. Aí, muito provavelmente vai aparecer uns caras dali da frente. Ali em cima já tem um malandro. Ó, deixa eu ver, ó. Vamos arregaçando aqui, meu povo. E tem mais de um cara no bagulho, velho. Aí, ó. Ai, caraca, caraca, caraca. Aqui em cima tem o Dilma. Ui! Os caras saindo no tapa, velho! Salve, Dilma! Desculpa atrapalhar o X1 aí, meu mano. Desculpa atrapalhar o X1. Mas é que eu precisava tumultuar. Cara, eu não sei o que tá acontecendo, mano. Tá dando uns placar muito elástico nas partidas, mano. Vocês também tão percebendo isso daí? Só que dá pra ver que não é como se os caras fossem noobizinhos, não, mano. Tipo assim, como se os caras do outro time fossem noobizinhos, né? Que eu quero dizer. Tipo assim, nossa, essa partida tá muito fácil, muito fácil. Não, mano. Tipo, a gente tá com 25 abates aqui no bagulho. Mas você vê que se você bater de frente no X1 com um dos caras, não é como se fosse aquele cara, tipo, sem noção nenhuma, mano. Tipo, ali do outro lado você vê que tem a Escort que joga bem. Você vê que tem o Dima também, que tem noção de play. A própria Runinha aqui, ó. Tem uma ótima mira. Tem até skin do passo de batalha 2 aqui, né? Do... Da temporada 2. Nossa senhora, levei um não sei como, velho. Cara, eu acho que eu vou... Já meter ele a aranha, hein, velho. Eu queria tanto que essa dona aranha subisse pela parede, velho. Ui! Já era, toma. Ih, já tem na... Tá, eu tava escutando o passo da direita, mas é o passo da onde que a minha aranha ficou, né? Nice, mas não tomou. Ai, caraca. Ai, essa Sweet Blade também, ela não é otária. Otário que eu digo assim, né? Iniciante no jogo. Pelo menos não é o que parece, mano. Nossa, e fica esse oco na cabeça dele, velho. Ai, o que vocês acharam da skin, galera? Eu gostei muito, mano. Dessa fitinha dela aqui ser meio... Ser meio... Ai, caraca, eu tomei legal. Dela ser meio... Dela estar queimada, tá ligado? Ali atrás, o maluco foi queimar a rosca, acabou queimando a roupa também, velho, no bagulho. Ó, daqui também já escutei do lado. Cara, só vou esperar um pouquinho, porque aqui parece que eu tenho bastante inimigo aqui perto, velho. A Ronin mesmo parece estar por aqui, ó. Ó, um já foi revelado. Aí, ó. Nice. Já foi esse um pro salame. O outro também já foi? Não. Aí, a Ronin é esperta, velho. Essa Ronin não joga mal, não, mano. Obviamente que tem pessoas que não jogam tão bem lá do outro lado. Mas, de fato, sei lá, mano. Mas, enfim, eu vou parar de falar de matchmaking, né, mano? Sempre eu falo. E olha como essa arma é linda também, hein, galera? O que essa arma é linda também é brincadeira, mano. E ainda mais depois aqui da... Como eu posso dizer? Depois aqui do aprimoramento, tá ligado? Ela fica muito mais top, mano. De verdade. Depois do aprimoramento, que aí fica essa mira em cima dela. Fica silenciada. Cara, de verdade, mano. Pra mim, é a melhor DMR do jogo, mano. De verdade. Ai, caraca, tomei. Pra mim, melhor DMR do jogo. Mas, tipo, não é muito de longe, velho. Depois dela, a DMR que eu mais gosto é a MXR. A MXR eu acho gostosinha também. Mas só que essa daqui, velho, não tem nem comparação, mano. Não tem nem comparação. Ela, muitas vezes, acaba sendo mais eficiente do que o rifle de assalto, velho. Deixa eu ver se dá ali, dá pra pegar alguém. Acho que a Escort cai, hein. Hum, cai nunca. E já tem uns cavalo aqui do lado, hein. Será que é que eu consigo tumultuar, velho? Se não viu um molotov da Escort, nós regaça, velho. Salve, Escort. Oh, meu Deus. Bem na hora que ela usou a habilidade dela. Vambora, vambora. Vambora, meu povo. Let's go. Deixa eu ver aqui pelo meio. Não tem ninguém. É, os caras agora vão começar a nascer dali de trás, velho. Ali, ó. Opa, opa, opa. Calma, calma, calma. Nice. Pelo fato dela ser uma arma semi-automática, eu acho que essa taxa de disparo é o que vai ser nerfado dela, viu, meu povo? Acho que vai ser justamente isso daqui. Porque essa taxa de disparo rápida basicamente transforma ela nessa coisa forte, pra caramba, que vocês estão vendo aí. Porque você atira mais rápido. E se você não quiser, você atira mais devagarzinho. Tá ligado? Se você quiser, ó, posso atirar devagar. Agora, se caso eu quiser também, olha isso. Jogando no controle, tá? Detalhe, que tem todo o caminho do gatilho, né? Pra um cara que joga no mouse e teclado, isso daqui pode ser muito mais rápido. Porque é só o cliquezinho sincero aqui no bagulho. Aí, ó. Olha isso, mano. Olha a distância que eu peguei o cara. Então, realmente, eu acho que futuramente vai ser justo a taxa de disparo dela que vai ser diminuída, mano. Papo 10. Ela vai passar a atirar um pouquinho mais lentamente. E pra você, mano, o que você acha que vai acontecer aqui com essa arma no futuro do Rogue Company? Vocês acham que eles vão manter desse jeito? Vocês acham que eles vão realmente aí mudar a taxa de disparo? Deixar ela um pouquinho mais lenta? De repente diminuir a quantidade de dano? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Fechou? Então, muito obrigado, galera, por terem assistido esse vídeo até aqui. E é nóis. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui.